Para a aquisição do projeto apresentado neste vídeo, acesse o link disponível na descrição. E agora mais um personagem para a sua festa de fundo do mar, a lagosta. Para melhor aproveitamento dos nossos vídeos, primeiro, assista o vídeo todo, do início ao fim. Dessa forma você vai saber a ideia que contém o vídeo. Em seguida, você pode repetir o vídeo e pausar nos pontos necessários para que você possa aproveitar mais de cada um desses momentos. Aproveite já e dê um like nos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho da notificação para receber as novidades do canal, compartilhe com seus amigos e tenha um ótimo, na verdade, um excelente aprendizado. Comece inflando todos os clusters apresentados no projeto. E lembre-se, se você ainda não adquiriu o projeto, o link está na descrição deste vídeo. Você pode usar um balão 260 para amarrar porque é uma figura curta. Amarre o primeiro grupo da parte de baixo, ou seja, do rabo da lagosta, em direção à cabeça. Mais um segundo, terceiro e assim sucessivamente. O segundo, terceiro e assim sucessivamente. O último grupo que fará os olhos tem dois balões brancos e dois vermelhos. Este é o resultado que você tem depois da sua guirlanda pronta. Agora vamos fazer as antenas, os braços e o rabo. Entre um balão 350, vermelho, para fazer o rabo. Meça mais ou menos o tamanho que você gostaria que fosse. Uma dobra, uma dobra menor e junte. Repita. Uma dobra. Uma dobra menor. E junte. Com a parte que sobra, faça duas torções de beliscão. Agora, a parte que sobra, vamos esvaziar. E usaremos ela para amarrar junto ao corpo. Todas as dobras apresentadas aqui encontram-se na nossa página de vídeos de Twister. Twister. Amarre o rabo junto ao corpo. Para os braços, nós faremos dois braços com balões 260 e quatro braços com balões 160. Meça uma parte do balão, faça uma dobra e uma outra menor e trave. Repita o mesmo processo. Faça agora uma sequência de dois beliscões. Uma das torções de beliscão ficará de um lado e a outra do outro lado. Feito isso, meça uma parte e faça uma outra torção. Deu um nó. E este aqui nós usaremos para amarrar dentro da escultura. Repita esse processo uma vez mais com balões 260 e quatro vezes mais com balões 160. Aqui nós temos então os braços de 260 e os de 160. Assim que você terminar, você pode amarrar um ao outro, afastado, para poder encaixar dentro da sua escultura. E os de 260 e os de 160. Encaixe o braço de 260 no maior cluster do corpo. Agora faça o mesmo com os dois grupos de braços de 160. Enfie agora dois balões 160 para fazer as antenas. Faça uma distorção neste balão. para poder arredondar um pouco da ponta dele. Meça o tamanho que você quer da cabeça até o final da sua antena. Corte e amarre. Repita o processo com o segundo balão. Amarre um. ao outro e use a sobra de balão para conectar no topo da cabeça agora sim vamos pegar um marcador preto para fazer os olhos ah 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 agora sim a nossa figura de lagosta está pronta Obrigado.